Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na rua Padre Meio Morte. Essa é a sala do imóvel, apartamento de dois quartos, perfeito, tá? Demais esse imóvel. Aqui você tem vista pra montanha, varanda, toda protegida com tela de proteção. E apartamento todo branquinho, iluminação e iluminação embutida em LED. Você tem aqui o primeiro quarto. São dois quartos, tem um deles suíte. Esse aqui é a suíte, tem entrada pra ar-condicionado split ali. Aqui a vista, que eu achei adorável essa vista pra mata. E banheiro da suíte. Pia em mármore, armário embaixo da pia. Espelho, box, bledex, chuveiro, uma ducha com aquecimento a gás. E o sanitário que é uma caixa acoplada, é com caixa acoplada. Aqui o banheiro social. Você tem praticamente idêntico ao banheiro da suíte. Muito legal. O apartamento bem padrão. Na cozinha você tem porta de correr aqui na entrada. Pia em mármore. Armário embaixo em cima da pia. E até o espaço pro micro-ondas aqui. O espaço pro fogão, que tem a saída de gás de um lado. Dá pra colocar a geladeira do outro, que tem tomadinha, tudo certinho. Área de serviço com o aquecedor da água digital. Tanque. E toda a parte hidráulica e elétrica pra máquina de lavar. Eu encerro por aqui. Mas antes eu quero convidar você a clicar nesse botãozinho azul aqui embaixo. E agendar uma visita com os nossos corretores que estão dando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.